Vamos comer um pão bem quentinho, né, Isis? Estão saindo do forno. Eita, donzinho. Olha aqui. Eita, menino. Tem foco que aguenta isso aqui. Bem quentinho. Gente, esse pão é irresistível. Toda vida que a gente vem pra cá, olha aí, sai direto da fábrica, né? Só o filé, minha gente, bem quentinho. E o cheiro? Tá quente, tem que assoprar. Tu quer também, donzinho? Ei, amor. Tu vai comer também pão? Tu vai comer pãozinho? Vai, doutor. Mamãe, eu tô só sentindo cheiro, né, mas ninguém me deu nada. Ei, amor. Bem quentinho, top. Faz todo dia que eu quero ver esse pão. Opa, vai com a minha pãozinho, bora? Gosto que o galinho comeu pão. Tu quer dar, papagai? Menino, tu vai comer pão? Ora não, né, don? Bem quentinho, né, dozito? Papai! Oi, menino. Como assim? Opa, cafezinho. Quer, porque quer pegar o piso? Ó. Coloca na mão. Não... Obrigada. Agora onde? Aqui, é uma התabana. Você não tem autofilma, não? Você deve se ver, está no momento. Tchau, tchau.